A FIENG convida vários empresários para participar do evento que tem o objetivo de mostrar uma nova logística para o estado de Minas Gerais, trazendo competitividade e redução de custos aos empresários. O presidente da FIENG Regional do Vale do Paranaíba, José Alves, conta como vai ser este evento e também como será a nova logística. Esse evento que nós vamos promover agora, dia 26, lá na regional da FIENG, no Gravatas, às 14 horas, é uma parceria que a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais está fazendo com esse novo porto que vai começar a operação no ano que vem. Então é uma oportunidade das empresas conhecerem esse novo projeto. Como Minas não tem saída para o mar, a gente tem feito esse trabalho para que facilite as indústrias mineiras a ter a condição de exportar e importar com mais agilidade, com menor custo, com mais facilidade, principalmente na questão aduaneira. É um evento totalmente gratuito, é só se inscrever no link, entrar nas nossas redes sociais, se inscrever e participar, não tem custo nenhum. E essa é uma oportunidade das empresas estarem em contato com esse pessoal lá e já, para quem quiser, já começar uma negociação, um entendimento já para o futuro participar desse porto.